Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem uma aventura de H1... Não, H1Z1 não. CSGO. De novo. Falei errado. Puta que pariu. Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem uma aventura de CSGO. O Manu tá rindo aqui porque eu acabei de falar aventura de H1Z1, como eu sempre falo. Eu tô acostumado com H1Z1, então qualquer outro jogo que eu traga, eu acabo falando H1Z1 internamente. Mas sai pelo... e eu acabo falando errado. Então eu tô aqui na partida de corrida armada com o meu amigo Manu. A partida começou há pouco tempo. E eu não consegui correr tanto. Tem uns inimigos aqui, luta louco. Morre teu merda! E eu... ó... vou tentar chegar em primeiro lugar. E eu achava que corrida armada tinha esquema de ficar um contra o outro, tipo... Cada um por si, né? Mas eu acho que não, né? Deixa eu aumentar o volume do som. O volume do som é ótimo. Cara, eu tô... eu tô ótimo hoje. Peraí. Vou morrer de novo. Beleza. Esse cara tá muito... Morre, cara, morre. Bom, então... Tô aqui com o Manu, tentando chegar... No cume, nas alturas. E eu gostaria de falar com vocês, assuntos aleatórios que não sejam apenas de CSGO. Já que não tem tanta interatividade, interação com os outros players. Porque eu dei voice enable zero dos caras que estão aqui falando. Tinha uns caras gritando. Meu áudio não tá legal ainda. Tem que configurar direito isso. Bom, beleza. 0.7... 0.07. E pra quem não sabe, eu tô com o meu amigo Manu. Que ele joga H1Z1 também. Eu conheci ele no H1Z1. Né, Manu? É. E eu conheci ele com um gringueizinho. Tipo, eu achei que era um gringuei. Falei, aperta aqui, cara. Ele apertou e depois, então, nunca mais parou de apertar. Não sei porquê. Ele acho que gostou da ideia e... Compartilhou. E... Morre, 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 morre. Matei dois aqui na seguida. Na sequência, na cagada. Opa. Porra. Tá prendendo, Nari. Tá prendendo de mim. Tô prendendo com o Manu a jogar CS. E trazendo pra vocês aqui um vídeo de CS. Espero que vocês gostem. Geralmente a partida de CS é bem rapidinha. O vídeo deve ficar muito longo. E... Espero que vocês gostem. Deixem os comentários. O que vocês acham de CSGO para o canal. Além de H1Z1, como sempre. Ai, meu Deus do céu. Carrega, carrega, carrega. Alguém matou. Um cara aqui. Ah, gringo, safado. Eu tô no servidor gringo. Porque eu tô jogando com o Manu, então... Manu, talvez seja melhor a gente achar servidor brasileiro, né não? Depois. Porque o King não fica melhor pra você, não? Ou não? Acho que não. Mas... Não, tanto faz. A única forma é... Que você procurará o servidor manualmente. Entendi. Manual, né? Manualmente. Manu, aumente. Manu. Ai, caralho. Então, a gente tá jogando CSGO. Eu jogava CSGO, mas nunca... Ai, tem um cara aqui. Toma. Toma, gringo. Toma, gringo. Ai, que... Tomei. Então, eu jogava com o Manu. Jogava com o Manu. Eu jogava CSGO antigamente. Em modo competitivo e tal. Eu até gostava bastante. Cheguei até o nível 30, mas hoje eu sou um noob. Totalmente preso no dedo. Tem que jogar de novo. É prática, né? Até chegar lá. E... Quem quiser jogar comigo, cara? É só falar. Vamos marcar um dia de jogar um CSzinho. Com um inscrito. Com a galera que curte CSGO também. E... Quem sabe uma live, né? Uma live de CSGO. Seria legal. Seria interessante. A gente pode até chamar o Manu pra jogar com a gente. Toma. E... É isso aí, cara. É isso aí. Vamos de CS. Vamos de H1Z1. Vamos de Armatriz. Vamos de... Outlast. Jogo de terror que eu me borro todo. É isso aí. O que você quiser, galera. É, exatamente. O Manu topa tudo, hein? Só falar que... Opa. Tô para a treta. Troca, troca. Troca, troca. Troca, troca você. Eu já sei o que isso significa. O Manu tá... O Manu foi enganado por um BR. Tinha que ser, né? O que ele falou pra você, Manu? Explica a história aí. Ele me falou... Ô, Manu, você é muito troca-troca. E ele me falou que era uma coisa muito boa. Eu acreditei ele. Você achou que era uma coisa tipo o quê? Um cara de gente fina? Sim, que era bom. Que era... Bom amigo. Mas tem gente que gosta. Tem gente que acha é bom isso, Manu. Você sabia disso? Tem gringuei que gosta. Vai se não fala. Manu é gringo, Manu é gringuei. Né, Manu? Pra deixar bem claro pra galera que tá em casa aí. Acompanhando o vídeo do César. Merda. Toma. Que susto. Peraí, cadê, cadê, cadê. Tô de pistolinha já. Eu tô sem mira aqui de... Tá de pistolinha? Boa. Sim. Manu tá em primeiro lugar do meu time. E o Scout tá em segundo lugar. Eu penso que tá na outra partida e eu consigo correr rápido. Porque... Eu acabei tendo que configurar aqui a gravação. Eu comecei a partida, então... Perdi umas 5... 6 mortes pro inimigo na frente. E aqui... Pra quem não conhece o modo, tem que chegar até o final. E quem matar com a faca no final, ganha. Você vai começar com armas fortes e termina na faca. E a faca, uma só nas costas. Crel. Tá boa. O pistol também. Sim, tem que matar o último com a faca. Nossa, nem viu, cara. Pra ganhar. É. Toma. Nossa. Varei os caras ali, não morri. Bom, aqui tem um cara aqui, ó. Toma. Estafado. Aqui tem outro aqui. Tem um cara aqui, ó. Vou pegar ele por cima. Ah, droga. Ele que foi pra trás. Banana. E, galera, o CS... Como muita gente... Ó, tem cara de faca já, hein? Tem cara de faca. Safado. Tem cara de faca, só? Como é? Já. Eu não sei se tá com faca ou se ele foi atrás de mim de faca. Mas pra quem não sabe, o CS, cara... Nas estatísticas da Steam, é o jogo... Que tá sempre no topo. Desde que foi lançado. O CSGO. É uma série muito de sucesso. E agora tem promoção do CSGO. Não sei se tem promoção do CSGO nessa promoção de verão. Cacete. E... Pô, marca na faca. Bom, beleza. Vamos continuar pra próxima partida. De... Corrida Armada. E vamos ver se a gente consegue... Ó, agora tem uma novidade ali embaixo. Um bonuzinho. GSP Earned. E... Eu não sabia que tinha nível agora de Corrida Armada. Eu tô por fora do CS. Entendi. Vamos de Monastery. Não sei se... A galera quer repetir mapa ou o quê pra outro. Não, é o mesmo mapa. É o mesmo mapa, né? Que merda. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Infelizmente, os caras querem repetir de mapa. Eu também votei. Não lembrava que esse nome era Monastery pra saber como é que eu tô enferrujado nisso. Mas não tem problema. O servidor é gringo. O ping tá 120. Mas tá legal. Tá dando pra matar. Lógico que no servidor BR o ping fica muito melhor. Mas... Cara, eu tô com o meu amigo aqui. Tá tudo legal. Vamos... De terror? Vamos de terror, Manu? Entrei de terror. Ok, entrei, entrei. De terror eu acho que dá uma camufada legal também por dentro. Apesar de o azul ser mais escuro. Esse marrom aqui. Vamos lá então, merda. É a bot? Já tá com o bot por enquanto? Os caras tão entrando por isso. Se a gente tá com o bot. É porque tá entrando. Eu espero que não tenha bot. Opa. Ah, tava iniciando a partida. É... Os caras tavam entrando e... Galera... Começou. Isso aí. Se você tá gostando, lembrando. Se você está gostando... Do CS. Deixe seu comentário, por favor. E o seu like. Será muito bem-vindo. E muito obrigado por saber a opinião de vocês. Nesse jogo que eu tô trazendo no canal. Além do H1Z1. Hum... Morri ali pra cima. De um bot. Steve. Bot Steve. Morre, bot. Morre, morre. Não foi o que matei, mas vamos pra frente. Galera, pra quem não tá sabendo. Eu tô fazendo uma live toda semana de H1Z1. Geralmente eu tô fazendo as duas de Battle Royale. E tô tentando trazer um modo de... Um modo de normal pra jogar com a galera. Só que toda vez que eu vou jogar com a galera, mano... Tipo, sempre tem um cara que é infiltrado e me mata, cara. É, ele entra lá e me mata. Dá uma flechada. Eu nunca sei quem é. E aí a galera depois descobre, mas depois que descobriu, já tô morto. E aí tem que encontrar com todo mundo novamente. No servidor, que é grande. Demora um pouco. Cara, aqui. Um pra trás. E... Cara, é foda. Tipo... Eu gosto muito de jogar com a galera. Jogar na live. Só que... Nesse modo, cara. A galera, tipo... O Antirilo, você viu que na próxima atualização do Arkham Zone vai ter flecha de fogo e flecha explosiva. Vai ter, né? Mas você vai poder craftar, inclusive, né? Sim. Mas você vai ter que aprender o... Como faz. Aham. Vai ter que descobrir como é que faz o... Tem que descobrir, sim. Os ingredientes. Por trás de mim, né, safado? Te peguei. Tinha outro cara aqui. Ah, é. Te matou. Olha o cara aqui. O cara tá nascendo. Vou pegar na faca. Vou pegar na faca. Vou te pegar na faca, hein. Vem, 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 vem. Ah, tem um cara aqui. Safado. Ah. Merda. O H1Z1 é um jogo que tá tendo um acompanhamento muito bom. Está em fase de alfa, pra quem não conhece, H1Z1. Vale a pena comprar. E talvez seja... Vai ser de graça, mano, o H1Z1? Sabe dizer? Sim, tá. Meu Deus, cara. Ali. É... Vai sair de graça o... Ai, matou na faca, o cara. Safado. Olha, tem mais ali, tem mais ali. Matou aqui dentro. Bom. Oh, matei. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Toma. Toma. Podia recuperar um pouco da vida, né, quando você mata o cara. Isso ia ser legal. Não, não dá não. Não, né, mas podia, né. Poderia. Ai, quase peguei na faca. Tirou um dano, cara, ali. E... Quem quiser, cara, eu toparia fazer um competitivo com os inscritos, cara. Poderia, tipo, pegar uma galera que gosta de CS, gol. E se for muita gente, a gente acaba fazendo um sorteio e faz uma gravação de competitivo. Aí poderia ser o meu time contra o meu time. Com o time do Manu. E fazer um time contra o outro. O que você acha, Manu? Sim, seria muito bom. Ia ser divertido. Ia ser divertido. Sim. Não sei se dá pra fazer, tipo, juntar a galera de nível diferente. Não sei se tem essa opção. Ou se eles fazem por nível. Não sei agora. Tem que ver isso aí. Toma. Bom, tô em último lugar. Que vergonha. Tem que me concentrar e matar. Ai, quase peguei na faca de novo. Bom, impaciência. Ô, caralho, caralho. Toma, headshot. Cara, você matou o cara que eu ia... Ah, Manu, sério? Putz, foi mal o cara. Eu ia pegar ele de fato. Eu vi que tinha um cara atrás ali e não sabia que era você. Você que era até... Outro gringo. Jogando a sua. Bom. Tem cara aqui, tem cara aqui. Ai, lá de cima. Esse mapa é muito dinâmico. Ele tem um tiroteio bem intenso. De cima de prédio, no chão. É um mapa legal. Por isso que a galera vota muito pra repetir. Acho que é repetitivo. Tem cara de faca já? É. Não, não, não. Tinha um cara na faca aqui. Ainda não. Ai, essa K. Essa K é muito boa, cara. Ai, caralho. Toma, gringo. Liga, vou. Opa, opa. Opa, opa, opa. Nossa, cara. Que cagão que nasceu do meu lado aqui. Opa. Não, vai matar não. Ah, merda. Eu tô em penúltimo lugar. Uma vergonha. Uma vergonha geral pra nação. E pra mim, ainda mais. Eu tô munic no bando. Eu tô... Há um tempo sem jogar CS. Já peguei pra gravar. Não deveria ter feito isso. Deveria ter treinado um pouco antes. Pra mostrar que eu não sou tão ruim assim. Pra disfarçar. Mas não. Eu vou assim mesmo. Não tenho medo, não. E vamos em frente. Ah, eu morri. Onde, onde? Onde, onde? Cadê? Gringuei. Ali, o cara ali. Hum, gringo. Afado, bota a cara. Porra, o cara não morre com um tiro de AK na cabeça. Oh, meu Deus. Aqui, 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 aqui. Ah, é. É o meu time. Pra cá. Oh, o cara aqui. Nossa, que lag. Bom, meu ping tá alto pra caramba aqui também. Então, provavelmente, os tiros de Fon não vai ter tanta precisão no hitbox como eu gostaria de ter. Mas não tem problema nenhum. Porta diversão e a morte ali. Vamos seguindo aqui. Opa, saúde aí. Ah... Ah... Ah, caralho. Nossa, os caras tão voando aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Seguir pra cá. Não. Pra cá. Vou pegar o mapinha aqui. Minimapa tem morte aqui. Nossa, velho. Pegou de 12 por trás. Headshot. Nossa, caralho. Nossa, matou na faca por último. Ah! Nossa. Safado. Bom, depois dessa, cara, eu vou encerrar o vídeo aqui com a morte na faca. Mas tudo bem. Fica de lição pra próxima pra eu jogar melhor, mas tudo bem. Que importante diversão aqui. Ai, 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 ai. Andarei no noob. Ah, meu Deus do céu. Vamos botar pra outro mapa? Vamos botar pra lake? Sei lá. Vamos botar outro mapa. Acho que vai dar safe house. Ou último. Último mapa. Tomara, tomara. Último map. Último, último. Ah, não. Não é possível. Bom. Vai ser só Monastery e Monastery, né? Uhum. Tudo bem. Vamos ver se eu me concentro agora pra ganhar. Bem, 3 de terror, tá? Ô, CT, quer dizer. Puta. Hum, Manu. Tô no time contrário, cara. Vai levar. Vai levar, então. Ah, é? Beleza. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Manu tá desafiando. Vai, Morrinho. Manu, eu vou te matar. Eu vou te matar. Cadê tu? Vamos lá. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Agora eu sou CTzão. CT tudo. CT tudo. Contra os terror tudo. Pega na faca, cara. Não. Não. Meu Deus. Ai, isso matou por trás. Eu ia pegar o cara na... Matei. Peguei um. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Quero morte. Quero morte. Quero morte. Quero sangue. Cadê? 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 Livre. Ah, me mataram. Aqui, 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 aqui. Toma na faca! Faca! Ah, eu devia ter pagado na faca também. Ele nasceu na minha frente de novo. Que cara azarado. Aqui, aqui, aqui. Oh, eu odeio ele. Ai, 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 ai. Não, não, não. ai, sai, sai, sai. Nossa, que putaria louca. Vamos que eu tô em segundo. Vamos que eu tô em segundo. Vamos que eu tô... Mal acredito, cara. Como eu não me matou? Opa, 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 opa. Ai, não. Bot matou, cara. Droga. Eu sou o líder da equipe? Como? Como assim? Eu sou o líder da equipe? Eu era o líder da equipe? Ah, perdi a liderança. Eu tava com... em segundo, passei pra terceiro. Primeiro, eu só vou fazer o terceiro. Ah, era você, mano. Não queria nada. Era uma vaca, né? Ai, caraca. Os caras nascem aleatoriamente por trás. Isso é uma loucura. Tudo bem. Vamos em frente. Vamos pra cá. Ali, ali, ali. Ali, ali. Não. Quem atirar pelo matou. Eu demorei pra atirar e acabei morrendo. Tudo bem. Ali. Ah, amigo. Putz. Nossa, que headshot linda na nuca. Headshot linda na nuca. Vocês ouviram isso mesmo? Ali, ali. Combo. Oh, oh, oh. Não, 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 não. Tom. Ah, Izu. Filha da mãe. Bom, eu tô em terceiro. Eu tenho que alcançar a primeira posição. Ah, Manu. Ah, sim. Te matado. Eu te matei. Ele nasceu por trás de mim. Safado. Safada. Mortal. Droga. O cara me tirou, me matou. Deu, deu de 70 de dano ainda. Tem o cara ali. Matei. Ai, nossa. Esse aí, Izu tá me pegando direto, cara. Ai, que delícia. Matei um aqui. Cadê outro? Botou a cara na janela. Não vai botar não, né? Saiu ali na porta. Sabia que ele ia passar aqui. Ah, não. Manu. Manu. Ah, Manu. Porra. Amigo, não faz isso não, hein? Sacanagem. Toma. Você nem matou primeiro. Hahaha. Eu nem sabia, mas tudo bem. Ai. Ai, merda. E mole de novo. Mesmo moleca morreu. Bom, deixa eu passar aqui. Deixa eu ver onde eu nasci. Deixa eu me esconder. Não quero de elas me expor tanto. Sou envergonhado. Onde você morre de faca? O que que acontece? Você desce de um nível? É isso, né? Você perde um nível. Pô, falou que eu era o dia. Eu tenho que dar dois. Dois facadas. Essa partida tá muito, muito, muito acirrada, cara. Os caras tão... Os caras aqui tão tudo com a mesma pontuação, mais ou menos. Só o último lugar que não tá tão bem. Manu tá liderando o time de lá. E provavelmente Manu vai ficar em primeiro. Um dos primeiros. E meu time tá muito, muito equilibrado aqui, rapaz. Todo mundo com 14, 13 pontos. Porra, não matei ninguém. O cara só pegou meu... Ah, papafreg. Toma, toma. Toma. Matei dois aqui, nessa seguida. Nível 8 alcançado. 8 de 16, tô na metade. Porra, cara. Essa arma é muito ruim de longe, cara. Vamos ver se eu consigo... Opa, não, 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 não. Ô, cara do céu, que isso? Que isso, hack? Ah, Manu chegou rasgando com a mata-poma... Mata-poma, não. Com aquela... Aquela arma de mira que eu esqueci o nome agora, não me falhou a memória. Vamos pegar aqui. Vamos pegar, tem que pegar de perto. Tipo assim. Ah, e por trás. Cara, esse Aizui já sempre chegando por trás. Ai, que delícia. Ó, tem um cara aqui, ó. Os gringues vão estar por trás. É, eles gostam, cara. Eu não sei por que isso. Acho que é uma coisa cultural. Ó, vamos ver isso aqui. Porra, ah, matei, matei. Matei, mas não peguei nível. Pensei que ia subir. Bom, ali, ali. Opa, peguei um. Ali. Matei outro. Essa arma é boa. Ah, não, tá ali, ali. Ali, ali, ali. Morreu. Ó, peguei aqui em cima sem mira. Ah, tem um cara aqui. Na faca, na faca, na faca. Na faca! Opa, calma, cara. Relaxa, aqui sou eu. Relaxa, aqui sou eu. Relaxa, senão não encaixa. Ali, ali. Difícil dar tiro com a safra aqui de longe. Engraçar muita bala, sair rasgando que nem um rambo. Tipo ataque, ali, ali. Saca, ataque, ali, ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ali, 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 ali. Ah, lá, 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 lá. Matei um aqui. Essa arma aqui, eu não curto muito essa arma do rambo, não. Ela é... Tem gente que gosta de pegar ela e sair dando tiro à roda. Pegado. Ah, no! É, chama o rambo. Tô de pistola agora. Tô de pistolinha. Ai, nossa, é um headshot trocado aqui. Vamos em frente, ali, ali, ali. Opa, como é que? Slot que é chocolate. Ah, cacete. Porra, eu tô em penúltiplo. Meu time tá muito bom. Eles tão bem equilibrados. Eu que tô ficando pra trás aqui. Queria ficar em primeiro lugar pra vocês. Pra nós, ficar em primeiro lugar pra nós. Mas tá difícil aqui. Tá difícil porque meu time é muito bom. E meu ping tá alto em relação a deles. Mas o Manu tá em primeiro ali. E o Manu tá disputando ali com o primeiro lugar do meu time. Ó, já matou. O meu time ganhou. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de CSGO. Muito obrigado, Manu, pela participação. E... Tudo bem. Vamos em frente pra mais jogos. Se você não curtiu o canal, se você gostou desse vídeo, se você compartilhou, faça tudo de uma vez. Ou faça uma coisa de cada vez. Então, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, meus amigos, pra participar desse canal que tá crescendo graças a vocês. Com a participação de vocês. E é para vocês. Pra gente. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.